O modelo de franquia já está consolidado há anos no mercado, mas é sempre bom estar atento às novidades para identificar as melhores oportunidades e marcas. É isso que a gente mostra nesta edição do Emprego e traz também informações sobre a seleção de técnicos diurnas para as eleições deste ano no Rio Grande do Norte e ainda a fala das vagas de estágio para os Correios.